É rapaziada, depois do Heliópolis, agora é marcha pra casa, estamos aqui na Adialzona Tá ligado Eita Agora bora, dá um cacete neles, colocar o velocímetro na tela pra vocês Segundinha Terceirinha Tá ligado Tá ligado Tá ligado VAT 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 Tchau. Doida no meio da rua Doida no meio da rua Eita rapaziada Estou até sem falar com vocês Cheiro de alguma coisa queimando Toma, o Pedro Gabriel está lá atrás Achei a luz boa Eita, agora o Paikarenuf Está longe, tá bebê? Darei pra ver eles Coricacete, cadê? Cadê a ceia? Nem vou olhar pra trás Peganul vatule Tudo bem? Vamos lá. Deixa ele na frente, né? Olha o vácuo. Está cortando, mano. Agora eu joguei a quarta, vocês viram, né? Está querendo puxar? Chama, não tem nem mais no cheiro. Ai, ai. Vem. Vem. Olá. Vem. 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 Maria. Chama. É cac Sete nas no cilindugadas. Vem. Vem. Que você tem a dizer? Machina. Não dei pau, mas é isso, sei que você me bateu, agora é a sua, não é o freio não hein, vambora, para aqui ó, bora tirar foto pra nós estar com a marcha, é melhor nós acelerar por baixo ou por cima? Passou da entrada mil vezes, é? Vamos puxar então, eu quero tirar foto aqui, vamos lá passar pela passarela, bora puxa, bora puxa, bora puxa, eita rapaziada, a capa do vídeo parça, a capa do vídeo aqui ó, cacete nas três, Não, não é o vídeo? Tira a foto, passando? É Ô shared guy Música Bora Bill Música Agora bola pra casa Aquilo é celeiro Deu pra vocês terem noção Que a bebezinha tá boa né Cinquentinha Andando com Sem cilindrada Tá trabalhosa né E olha que eu não mexi em nada A gente sai escape filtro Agora tá ligado Música Você é louco rapaziada Rolê da hora Agora só Chegar ali na casa do parceiro Tirar o sono Mas passou da entrada Agora vai estar Tá ligado Mas é da horinha de madrugada Assim ó Que não tem carro na rua Não é perigoso Pra nós acelerar Entendeu Ah é Nutella Mas tá ligado né Lutei de qual que é a brisa dele Ah passarelinha Vambora Pedra é duida E nós é pior ó Isso é louco Sem corte não é passarela Ai calica Coloquei o pé no chão Olhou Passarelinha Tá gostosinho De jeito que vocês gostam né rapaziada Obrigado meu Deus Será que aqui dá pra andar acelerar nada Trинably Trint Wheat Trint Trinta Trint Ai ai Vambora Rapaziada Provavelmente esses vídeos aqui vai estar saindo em janeiro Entendeu Porque Agora final de ano a gente tem Vai uma semana praticamente pra postar esses vídeos E Tá ligado que eu quero Postar meu cronograma certinho Ah tá cronograma É rapaziada Pião de natal Piãozinho de natal Heliópolis Piãozinho de ano novo Então tá ligado E aí E aí tá ligado, né? É o D, vida! É o D! Quer ir de boa, depois do cacete! Tadinho! Tadinho! A gente tá pensando... Não, Biel! Brincadeira! Mas aí, tô felizão, mano! Que ela tá andando bem! Olha os D! Nossa, tava vindo jantando ele! Peguei e freiei! Tô de quarto aqui! Olha lá! Tirando a mão, ó! Sem vácuo! Tem que estar pensando! Vai, vai! Tem que estar pensando! Nem acelerei Vamos embora, vamos embora Às vezes eu fico quieto, né rapaziada Eu esqueci de conversar com vocês Terceirinha E lá se foi Olha lá Nossa, freia, achei que o maneiro ia vir pra cá Estou deslombadinha E aí 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 Toma chega! Os moleque tomou a enquadra aqui rapaziada, uma vez, foi engraçado. Chama! É rapaziada, vou encerrar o vídeo aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino para não perder nenhum vídeo. Tá ligado, que é uma chave. Agradecer ao Gabriel, ao Pedroca, tá ligado. Segue os moleque lá no Insta, tá ligado? Os moleque é parceiro-seiro, então tá ligado. Mas rapaziada, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.